E do amor Agora estou enamorado Sei bem o que são as duas Sim, a quero, é minha vida, eu a quero Ele é, é meu grande amor Agora se tiver que deixar Serei um barco sem como um ao Que já montas que fazem conta Aqui na terra ou lá no céu Ai tu és como o que é bar de corrida Depois de passar já não cresce mais erva E tu me tens que fazer conta Aqui na terra ou lá no céu Ai tu és como o que é bar de corrida Depois de passar já não cresce mais erva E eu acorde a meia-noite já não durmo Ai dá-me açúcar e um beijo Ai dá-me açúcar e um beijo Ai, 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 ai